Música Fala meus jovens pigmails 100 mil inscritos Que legal Quanto ganha, onde vive E porque seu canal chama-se 5 minutos Sendo que nenhum vídeo tem esse tempo Hoje, no Globo Repórter Kéfera Buchmann de Matos Johnson Pereira Uma jovem pigmeia Que tem quase mais nomes que o Dom Pedro I, né? Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Borbão Porra, bora combinar que Kéfera Buchmann é bem mais estiloso que Kéfera Johnson Pereira, né não? Eu gosto mais de tomar vodka Mas as champanhas são status Nossa querida Kéfera nasceu na Rússia brasileira, velho Ou Paraná, para os menos íntimos E foi lá em Curitiba que ela riscou seus primeiros passos de atriz Depois de dois anos de teatro, nossa quequezinha foi em busca do seu lugar ao sol Sua ideia era postar vídeos na internet e chamar uma certa atenção para algum emissor ir lá e contratar ela Foi aí que em 2010 ela nos presenteou com essa dádiva do cinema brasileiro Vuvuzela 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 Instrumento criado por algum filho do capeta infeliz com a vida, infeliz com sua família, infeliz com seus amigos, feliz com seu trabalho, feliz com seu salário, infeliz com o dedinho do pé dele Esse vídeo até que chegou a fazer um certo burburinho na internet Teve lá seus 15 mil views aproximadamente Mas não conseguiu tirar Kéfera ali do patamar das subcelebridades do YouTube Junto com Leon, Luba, Chico Rezende, Christian Figueiredo E também o seu ex-namorado Gustavo Hornig Que por sinal, eu sou muito fã do cara Nossa, o que é isso? Nas fotos ele parecia estar vivo Nossa, mas na internet ela não parecia ter peitos tão caídos assim Ai, credo Ela permaneceu naquele terreno hostil ali por vários anos Onde quem reinava era só o Felipe Neto, o PC Siqueira E quem, tipo, tentava fazer um conteúdo diferente Era julgado como copião, sem a criatividade, o gicho, o ruim da parada Mas com o tempo o negócio começou a mudar Kéfera já era uma garota predestinada ao estrelato desde berço Reparem nessa mensagem oculta Quer Forma popular como as pessoas dizem quer Fera Alguém que é muito bom no que faz PIADA BOSTA DETECTA Kéfera foi de pouquinho em pouquinho escalando em direção a estrelato Estendeu seu público Colocou-se como representante de uma geração Falou pinto, bunda, piroca, chavasca, xoxota, bilau, brau, jipil, piriquita Sem medo de ser feliz E assim chegamos ao que realmente interessa Quanto ganha Kéfera Johnson Pereira? Com 254 vídeos Cerca de 9 milhões de inscritos Kéfera tem ganhos mensais de 5 a 27 mil dólares por mês Lembrando que sempre nos vaziamos pelo ganho mínimo já que o máximo é um teto quase impossível de atingir A partir daí na cotação atual Kéfera ganha cerca de 16 mil e 500 reais mensais E nossa mas tem Youtube que ganha mais aí hein, to te falando hein, to te falando hein, to te dizendo Se segura aí bichão Se segura aí bichão Além de não ter uma frequência diária de vídeos assim como outros Youtubers Isso varia muito pela quantidade de views, assunto abordado e outros fatores como o CPM do canal Mas lembre-se que o ganho com o Youtube é apenas a cerejinha do bolo no mundo de Kéfera Já que o canal abre portas também pela faturar com publicidade dentro de seus próprios vídeos Propagandas externas Compra um ingresso de cinema e o seu acompanhante você ganha Você não ganha o acompanhante, você ganha o ingresso O acompanhante você tem que conquistar na vida mesmo Daí Mastercard assim, te ajuda mas não faz milagres, não é? Loja virtual, peças teatrais, atuação em filmes e outros eventos Como sempre, quem persiste sempre vence Bem, às vezes não, às vezes só se fode e vai morar embaixo da ponte e ainda aparece no patrulhão da cidade Complicou Mas o caso é que Kéfera persistiu e foi inteligente pra se manter interessante ao público desde 2010 Sendo assim uma first class do Youtube BR Então Kéfera, parabéns pelo seu trabalho admirável e por esse sucesso mais que merecido E semana que vem temos a Luan Beisa de Sacola Continuem fervorosos nas votações E não deixe de se inscrever no canal que vai ajudar muito galera aí Pra gente tá começando fazendo conteúdo bacana pra vocês Dá uma chapuletada nesse gostei e assista os outros vídeos que estão lá, à sua espera É nóis! Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa maquiagem Tô zoando! Não vou ensinar maquiagem É que eu tava num jantar, aí eu tinha que ir bonitinha Né? Porque o jantar era bonitinho Não deu muito certo, porque eu tô passando travesti E alguns minutos Eu souber